O meu nome é Ana Luísa, queria muito agradecer por nos terem convidado para vir cá participar neste evento. É a primeira vez que falamos em Espanha, portanto, e sendo em Vigo, ainda significa mais para nós. Eu vou falar um bocadinho do nosso ateliê de uma forma mais geral, não tão específica em termos de projetos. Nós somos três sócios, o Filipe, eu e o Ahmed, mas neste momento o nosso ateliê somos 10. A Joana está aqui também connosco e no final se houver perguntas ela irá responder. O nosso começo foi um bocado diferente. Nós trabalhamos, eu e o Filipe estudamos no Porto, o Ahmed é suíço, estudou na Suíça. Nós os três vivemos no Japão em alturas diferentes e o ateliê começou quando nós estávamos a viver neste edifício, em Tóquio, que nos marcou imenso, porque eram 8 metros quadrados e éramos dois a viver neste espaço, portanto, era tudo muito intenso. E depois dos nossos estudos em Portugal, depois da nossa experiência na Suíça e depois desta experiência tão diferente no Japão, fez com que a nossa perceção do que pode ser a arquitetura fosse muito alterada. Porque o que é verdade aqui é o oposto no Japão e o que é verdade na Suíça é o oposto cá. Portanto, fez-nos abrir muito mais a nossa perceção do que é que pode ser ou não a arquitetura. E começamos, como quase todos os ateliês, a fazer alguns concursos. Fizemos muitos concursos, perdemos todos os concursos. Somos muito bons a perder concursos. Mas quando voltamos para o Porto e finalmente decidimos, tivemos o nosso primeiro pequeno projeto em Lisboa, decidimos criar, compramos um espaço, ter mais pessoas e até, inicialmente éramos 3, depois passamos a ser 4, depois passamos a ser 5 e em 25, 30 metros quadrados, a certa altura éramos 11, e nessa altura achámos melhor que era a altura de trocar de espaço para um espaço maior. E isto foi um bocado o nosso início. Fake it until you make it. Muita fachada. Começámos a ter muita presença na internet, mas ainda com pouca obra construída. E aos poucos fomos substituindo cada uma destas fachadas por um edifício de verdade. E finalmente, entretanto, trocamos para um novo ateliê, agora com melhores condições de trabalho, do que 10 pessoas em 30 metros quadrados não dá. E foi um projeto também muito importante para nós, porque foi uma reabilitação, metade é novo, metade é velho, e é casa em cima e ateliê em baixo, portanto é uma relação também muito próxima entre a vida pessoal e o trabalho. Nós costumamos dizer que a nossa arquitetura é a arquitetura possível. Nós não temos grandes orçamentos, nós não trabalhamos com clientes que conheçam sequer quem nós somos, muitas vezes. Portanto, começamos por fazer mais alguns concursos, um pequeno quiosque. Conseguimos um prémio, mas não a construção. Este foi um quiosque em Chicago. Construímos uma casa de um pássaro, que demorámos mais de três meses a desenhar. Se calhar também não tínhamos muito trabalho na altura, portanto foi um projeto muito importante para nós, mesmo no ateliê. Quando regressamos do Japão, fizemos a nossa primeira exposição sobre a Nakajin, na Trienal de Lisboa, que teve algum impacto. E foi através desta exposição que conseguimos a nossa primeira cliente, que era estrangeira, que simplesmente fez Google arquiteto português jovem. E nós, neste ano, tínhamos esta exposição e fomos selecionados para o prémio DEBUT. Portanto, fomos os primeiros a aparecer e me mandou um e-mail e foi assim que nós conseguimos o nosso primeiro cliente. Começamos em Lisboa a fazer algumas reabilitações de edifícios e de pequenos apartamentos. Começamos também a alterar um bocado o tipo de projetos, sempre raciais. E também começamos a transformar algumas garagens em espaços habitacionais. Evoluímos um bocadinho e começamos a ter já pequenas casas que transformávamos, mantendo a volumetria original, mas, neste caso, já tínhamos alguma expressão exterior, que foi também uma transição para nós, desde os apartamentos em Lisboa, para alguns pequenos edifícios na zona do Porto. E o Porto tem vindo, nos últimos anos, a ser transformado completamente. Muitos dos edifícios são quase só fachada e começou a ser comum demolirem todos os interiores e fazerem interiores a imitar o antigo, o antigo em que temos cantilever balanços nos cantos em granito, ou seja, uma tecnologia que era absolutamente impossível. E nós sempre fomos bastante críticos deste tipo de aproximação. Mas a realidade é que todos os edifícios em que nós temos feito projetos estão abandonados, estavam desocupados, mas as fachadas estão sempre protegidas. Portanto, a intervenção geralmente é mínima do lado da rua. Mas, como nós temos o desejo de ter alguma presença, não só interior, mas também exterior, olhamos muito para todas as referências que nós temos de outros arquitetos, desde o Markley. Porque este tipo de desenho são alguns desenhos que nós também fazemos, e trabalho de padrões e cores e texturas. E, para nós, tanto faz de quando é que é a época, é mais um princípio que está por trás destes projetos. Então, nós tivemos a oportunidade no Porto, ninguém quer saber do que é que acontece atrás. Isto era o que nós tínhamos, então nós decidimos fazer, como não nos deixaram demolir a fachada da frente, porque na prática, só a fachada da frente é que foi mantida, porque não tínhamos interior já nenhum, mas tínhamos que manter, porque tínhamos que manter, mesmo não sendo no centro do centro, mas tínhamos que manter. Então, atrás fizemos o que nos apeteceu. Então, quisemos fazer uma fachada de rua virada para trás. E usamos mármore, em que dissemos que isto ia ser pedra natural, ninguém reparou que tinha duas ou três cores, portanto, pedra natural está sempre bem para a câmara. E pronto, e aprovamos este projeto. Mas lá está, na prática, só os vizinhos é que vêm este projeto. É como se ele não existisse para o resto da cidade. E nós costumamos gostar de mostrar muito esta imagem, porque toda a gente aplaude, mas não se sabe exatamente a quê. E nesta ideia de fachadas de trás, já fizemos outras experiências e diferentes alterações. Sempre no princípio, a frente mantém-se, porque é obrigatório, e a parte de trás tentamos fazer algo novo. E mesmo quando começamos a dar aulas, este tema das fachadas, este tema do lote típico do Porto, que são 5 metros de largura, por muito de profundidade, sempre foi algo que nos interessou. E não só as fachadas antigas, mas também o que nós costumamos chamar os Ugly Ducks do Porto, que são os edifícios dos anos 40, 50, 60, 70, a volta disso, que vieram substituir estes edifícios pequeninos num lote de 5 metros, mas com muitos mais pisos, em que os arquitetos claramente se divertiram imenso. Então, nós fizemos vários estudos de todos estes edifícios, que neste momento já existem no Porto. Há alguns casos em que as fachadas estão a ser transformadas para aparecerem antigas. Há alguns casos, mesmo no centro, perto do nosso ateliê anterior, em que destruíram um destes edifícios. Porque se é velho, se é antigo, é bom. Se é novo, é mau. É este o princípio. Como nós apenas recentemente começamos a ter outro tipo de projetos, nós sempre começamos muito pelos projetos de detalhes interiores e desde cozinhas a casas de banho, exaustores, sempre dedicamos muito tempo a todos estes pequenos detalhes que geralmente, em alguns projetos, até é deixado ao critério de quem vai comprar, fazer o que lhes apetecer. Nós sempre pusemos muita energia nestes pequenos pormenores, ou nas fachadas de trás, ou em elementos puramente de composição de fachada, com uma coluna que não toca, que não segura nada, mas que ajuda a equilibrar a fachada. E recentemente começamos a trabalhar também em alguns edifícios em zonas protegidas, ou seja, edifícios que de facto faz sentido preservar, incluindo os interiores. Algumas ilhas no Porto, ou alguns edifícios habitacionais nos subúrbios, esqueletos que ficaram da crise anterior imobiliária, que nós basicamente acabamos os projetos. E finalmente agora estamos a construir as nossas primeiras casas unifamiliares, em que finalmente temos algum impacto em termos urbanos. Nós temos vários projetos, e nós estamos um bocado obcecados pela forma de representação e coerência entre tudo o que nós fazemos. E a certa altura começamos a reparar que haviam vários temas que nós íamos repetindo ao longo dos projetos. Um deles são as colunas. Nós gostamos muito de colunas. Colunas que não são nada, que estão simplesmente ornamentais numa fachada. Colunas que organizam um espaço, ou seja, uma coluna central que divide um espaço em quatro, mas como não é estrutural, não toca no teto. Colunas que também não são estruturais, mas que tocam no teto, porque o objetivo é perceber quando um espaço é 100% branco, os cantos começam, deixamos de perceber onde começa e onde acaba, para ter noção do ponto central e do ponto mais alto deste espaço, que guia o olhar e dá a sensação, ok, este espaço neste ponto tem seis metros de altura, enquanto que a janela, como tem dois, parece que é muito baixo, mas este elemento ajuda a dar ainda mais verticalidade. Trabalhamos muito com o branco, todos os arquitetos trabalham com o branco, mas o branco pode fazer coisas diferentes, é ótimo para a luz e muitas vezes nos nossos edifícios, principalmente nos lotos do Porto, são muito profundos, então ajuda a refletir, ou neste caso ajuda a dissolver todos os cantos da casa, ou simplesmente ajuda a trazer todas as várias intervenções que foram feitas ao longo dos anos, ou uniformizar as várias texturas. Também gostamos muito de cor, no primeiro projeto que nós conseguimos convencer os clientes a pôr portas azuis, nós ficamos fascinados e super entusiasmados com o facto de nos terem deixado fazer isso. E começamos a fazer muitas portas azuis e muitos elementos azuis. Mais recentemente começamos a também trazer um bocadinho de outras cores, nomeadamente o cor-de-rosa, aqui é uma porta no nosso atelier, mas o cor-de-rosa já é uma cor que nem toda a gente gosta, é preciso puxar, portanto são em elementos mais pequenos e não tão presentes como as portas anteriores. novamente as cozinhas, desenhamos todo o tipo de cozinhas, de cada vez que fazemos um projeto novo, tentamos reinventar a cozinha, que é uma tarefa um bocado complicada, mas também nos divertimos um bocadinho nisso, e para além das cozinhas também tentamos reinventar os exaustores, porque os exaustores é o que marca o que é uma cozinha, então tentar parecer, como muitas vezes trabalhamos em espaços abertos em que não temos, em que a sala e a cozinha está tudo junto, o exaustor é o que diz, aquilo é uma cozinha. Se o exaustor não parecer um exaustor, quase que pode ser uma peça de mobília, pode ser uma espécie de um candeeiro. Fazemos muitas variações de visar os torres. Gostamos muito de trabalhar com padrões, padrões e cores. E dentro dos padrões, às vezes também usamos outros materiais para fazer os mesmos, ou seja, neste caso o azulejo pode ser usado numa casa de banho, pode ser usado como padrão numa casa de banho, pode ser simplesmente a cor de uma fachada. Adoramos mármore, usamos mármore sempre que podemos. Imagino que aqui seja igual, mas sempre que vamos para o estrangeiro, toda a gente acha que nós temos orçamentos fantásticos nos nossos projetos, porque usamos mármore. Mármore é em Portugal, imagino que aqui seja igual. Um soalho de madeira e um pavimento em mármore custam mesmo. O que dá alguma riqueza aos nossos projetos. Gostamos muito de escolar o chão das paredes. E às vezes descolar o chão das paredes, quer com diferentes tipos de madeira, quer com diferentes tipos de cor. E depois brincamos um bocadinho outra vez em todos os pequenos elementos, nem que seja uma pequena guarda. Para dar outro tipo de... Tem que ficar um bocadinho com formas. Adoramos círculos, temos círculos, sempre que podemos vamos a um círculo, quer seja uma guarda, quer seja um corrimão, quer seja uma maçaneta, quer seja simplesmente um elemento para dar outro tipo de composição a uma fachada. E como eu disse, nós também somos muito obcecados com a forma, com a representação. Como qualquer arquiteto, fazemos desenhos à mão. Mas para nós é muito importante a forma como representamos os espaços. E há mais ou menos três anos, dois, três anos atrás, decidimos redesenhar todas as nossas plantas, todos os nossos projetos, sem espessuras. Porque começamos a perceber que, como quase todos os nossos projetos eram reabilitações, a parede exterior não tinha relevância para o que nós queríamos dizer do nosso projeto. Mas ela tinha muito mais espessura e muito mais presença do que todos os outros elementos. Ao tornar todas as paredes numa linha, nós não estamos a tornar importante a parede, mas estamos a tornar importante o espaço, o negativo que fica. Então redesenhamos todas as nossas plantas, parcando as portas e repensando nos princípios de como representar a arquitetura. Também somos muito obcecados por geometrias. Quase nenhuma delas se percebe depois, na realidade, quando se está no espaço, que elas existem. Mas é algo que nos ajuda a definir os nossos projetos. E começamos também a fazer as representações dos nossos alçados. Só que os nossos alçados, no início, eram interiores. Eram só alçados interiores, não tínhamos projetos exteriores. Portanto, estas são as nossas fachadas. Agora, mais recentemente, começamos a ter alguns projetos que têm uma fachada exterior, que nós tratamos da mesma forma. Nós começamos também, claro, a usar a colagem como representação dos nossos projetos e que foi algo que nos deu alguma notoriedade fora de Portugal. Mas nós usamos estas colagens quer como formas de trabalho durante o processo entre nós, quer para falar com os clientes, quer para uma representação final. Também fazemos as colagens exteriores para mostrar os objetivos. Algumas é que são minitarias também mais complexas para quando é importante, é envolvente nos projetos. E o passo seguinte, nos casos em que existiram, é a fotografia e a importância de conseguirmos representar através da fotografia os nossos projetos. Quase todos eles são privados, portanto, nós temos uma oportunidade de tirar estas fotografias, pois em quase todos os casos não temos mais acesso a estes projetos. Portanto, a fotografia é o único meio que nós temos de mostrar o nosso trabalho. E a forma como nós a fazemos é tão fundamental, quase como o projeto também. Mesmo que seja uma fotografia tirada de longe para mostrar o contexto em que, de facto, ele existe. E até mesmo a varanda em que fomos tocar a campainha, a senhora para nos deixar entrar ao último piso para tirar uma fotografia. Existem vários níveis de informação que para nós são bastante importantes. E estas diferentes fases e as diferentes formas como elas se conciliam são fundamentais para nós. E ainda mais nos casos em que começamos a fazer um projeto, estamos a construir o projeto, o vizinho diz que também quer vender, nós arranjamos outro cliente para comprar o vizinho e começamos a fazer outro projeto. E assumir que vamos ter um projeto lado a lado, mas foram feitos em fases diferentes, têm estruturas interiores e exteriores completamente distintas. Portanto, quase fazer... Quando o contexto somos nós próprios, mas nós não nos queremos repetir, também é um exercício bastante interessante. Outra vez, somos obcecados por tirar fotografias nas mesmas perspetivas de que fizemos a imagem inicial, em construção, quando já está construído, mesmo no interior. E é claro, nas imagens que fazemos originalmente, não são perspetivas perfeitas. Mas nós adaptamos, consoante o que queremos mostrar ou não, nessas imagens. Na imagem final é impossível tirar aquela perspetiva, mas a ideia está lá. Ou então as diferentes fases de construção, com o edifício original. Todas as coisas que acrescentamos, demolimos, tapamos, abrimos, para no final não se aperceber o que é que é novo, o que é que é velho. Ou então colagens como elementos de projetos e de representação, de algo que não vai existir, porque há projetos que nós fazemos, e depois não acontecem, ou porque os clientes mudam de ideias, ou porque vendem, ou porque o mercado está tão maluco, que nunca sabemos se de facto vamos chegar ao fim de um projeto ou não. Ou quando nós achamos mesmo que este projeto não vai para a frente, e depois vai para a frente, e acabamos a construí-lo. também é bastante satisfatório. E nesta ideia da representação, lá está, como sempre foi algo tão importante para nós, acabamos por ser convidados para fazer uma exposição sobre as nossas formas de representação, em que o próprio espaço expositivo era uma representação da representação. um projeto dentro do projeto que fizemos no ano passado. E que usamos todos os elementos, padrões, repetições, cores, para fazer esta exposição. Existem alguns projetos em que todos estes elementos e todas estas, em inglês, nós costumamos chamar de tropes, se repetem ainda mais, ou são mais visíveis, porque depois nós combinamos estes diferentes elementos de diferentes formas, mas existem alguns projetos em que usamos, quando os projetos são mais complexos, usamos vários destes elementos, desde a representação interior, exterior, às colagens, ou à transformação das colagens na imagem final, às cozinhas detalhadas, aos examostores, aos detalhes de portas, ou da madeira, ou o descolar das paredes do pavimento e do teto. Outra vez, os padrões, os azulejos, os exaustores das cozinhas, os corrimões, a luz e o branco, e a refletir no espaço, elementos estruturais que nós deixamos expostos, mas, como são cortados por paredes, criam momentos pouco convencionais nos espaços. E outra vez, a colagem e a fotografia final. E mesmo nas casas de banho, este projeto era todo positivo e negativo, a fotografia deste desenho, ou seja, não é uma fotografia real, o fotógrafo estava deitado no chão a tirar esta fotografia, mas que ajuda a enfatizar a representação do espaço que nós queríamos propor. E os elementos da coluna, que neste caso toca na laje, mas não é estrutural, e este elemento mais de longe com o círculo a fazer o remate da fachada. Ou então, noutros projetos que ainda somos mais, que ainda fomos, usamos os mesmos temas de outras formas, através de descolar o pavimento e o teto das paredes, o pátio exterior como uma sala, a colagem das várias perspectivas. Este projeto era um bocadinho mais complexo, era uma garagem e armazém. Isto é a rua que nós transformamos numa habitação. portas de chão a teto, que alinham de um piso para o outro, apesar de nunca se dá para perceber que elas alinham. Ou seja, estas portas alinham, mas... Só em desenhos é que se percebe isto. Uma viga que nós não conseguimos demolir, com um espelho por baixo para parecer que é mais alto, na prática só eu é que passo, o Filipe bate com a cabeça. Mas pronto, tem vantagem de ser mais pequenina. Mas tentar brincar com estes elementos, tentar trazer do exterior para o interior este friso que criamos. e novamente estas fachadas, a fachada da rua, que é quase discreta, porque era a porta de uma garagem, e a fachada de trás, que tem muito mais impacto. E círculos. E riscas, gostamos muito de círculos e muito de riscas. e criar, lá está, este jardim é mais uma sala para nós. E nós, vários dos nossos projetos, nós pensamos neles individualmente, mas quer por terem o mesmo tipo de programa, quer por terem outro tipo de características semelhantes, vão definindo grupos de projetos. Por exemplo, quando nós desenhamos a nossa primeira casa, foi um dos primeiros projetos que fizemos, ainda não está construído, ou melhor, está quase construído há dois anos. Está ali no download 99,99% e dali não sai, mas está quase. em que fizemos uma casa quadrada, virada norte-sul, em que por fora é bastante séria, por dentro tem uma coluna central, mas que não é central, está um bocadinho desviada, mas que ajudou a organizar o espaço e a dividir a zona social da cozinha, mas como não é estrutural, não toca no teto. E depois tivemos a oportunidade de fazer outra casa, em que aí já decidimos fazer o oposto, que é fazer só uma sala retangular perfeita, e as formas aconteciam atrás, que resolvem uma série de pequenos problemas, porque precisamos de mais espaço para a cama, ou para o armário de embutir, ou para a casa de banho, ou para caber a cadeira de rodas. Cada empenadela destas resolvemos um pequeno problema, é claro que nós podemos fazer tudo ortogonal e tudo reto, mas também nos divertimos um bocadinho mais a fazer assim, e continua a haver esta sala principal, mas que não se percebe o que é que acontece no espaço privado, e depois também uma fachada, enquanto que na casa anterior as quatro fachadas seguiam o mesmo princípio, nesta com um telhado só de uma água, cada fachada tem um impacto diferente. Outras vezes pediram-nos para transformar uma fábrica em habitação, e esta fábrica de malhas a roupa. Quando foi feita, o dono achou que para a integrar, decidiu fazer aparecer uma casa. Então nós decidimos fazer casa, ou vários apartamentos, aparecer uma fábrica. e o processo também de pequenas demolições, acrescentar, tapar buracos, abrir buracos, foi algo, foi um processo bastante interessante também para nós, seguir as várias fases do projeto até a fase final, em que na rua na prática quase não se vê. Ou então, lá está numa fábrica, em que de facto é para manter uma fábrica, mas o que eles querem é só uma fachada. Ou seja, nós tínhamos milhões de fachadas, porque tínhamos que pôr um elevador e uma escada. Mas há milhares de formas para pôr só um elevador e uma escada. Ou seja, quando o programa é tão aberto, é um bocadinho complicado de tomar uma decisão. No final ficou esta, que nós costumamos dizer que parece um elefante. Aqui é o rabo, o olhinho, o boquinho. E aqui dá para ver. Este é o primeiro projeto de fachada, que é de facto uma fachada e era esse o objetivo. É uma nova cara para todo este edifício. E nesta ideia de podermos fazer o que nos apetecer, porque o programa assim o permite, tivemos o nosso primeiro edifício, não é público, mas sem que as pessoas poderiam entrar, que era um pavilhãozinho em Serralves, para exibir uma peça de arte que nós não sabíamos o que era. Ou seja, nós fizemos todo o projeto para exibir algo, em que usamos todos os elementos que já estávamos a trabalhar antes, a repetição, a grelha, os elementos na diagonal que cortam a grelha, os círculos a marcar a entrada, portas, entradas diferentes com portas diferentes. Um cubo perfeito pelo interior, mas como nós pintamos a parte de cima de azul, quebra a ideia de que aquilo é um cubo perfeito. Vigas que não seguram nada, esta viga está presa a esta, ou seja, está suspensa. Mas todos estes elementos são elementos que nós vamos usando num outro tipo de projetos. E no final, quando descobrimos que ia ser um vídeo que ia ser projetado, nós pensamos, ok, vamos pintar tudo de branco para poder projetar. Não era branco o suficiente, portanto, se tiveram de pôr uma tela branca, depois ainda nos faltava um sítio para pôr o projetor. Então, nós já tínhamos planeado, desde o início, fazer uma abertura superior para ventilação natural, então, simplesmente usamos aquela peça para pousar em cima da viga, que já existia em termos de projeto, para pousar o projetor, e de repente parece que tudo foi pensado, mas não, foi tudo feito em cima do joelho. E deste projeto, finalmente tivemos a nossa primeira obra, em que alguém veio ter connosco e disse, eu gostei muito daquele pavilhão que vocês fizeram em Serrales, quero que façam um projeto para o meu filho, digamos assim. Ou seja, foi a primeira vez que vieram ter connosco, porque sabiam as coisas que nós fazemos. e pediram-nos para transformar este pequeno anexo de uma casa principal, que tem 15 mais 15 metros quadrados, portanto, muito pequenino, em que não nos cabia o programa todo, em que nós decidimos, já que temos de estender e temos de fazer uma extensão para uma casa de banho, decidimos fazer a extensão de casa de banho mais orgulhosa que conseguíamos, e fizemos um chuveiro de 6 metros de altura para esta extensão. E o cliente ficou muito orgulhoso. Quando nós apresentamos isto ao cliente, nós achamos que ele nunca na vida ia dizer que sim, mas pronto, lá está, pela primeira vez foi mais fácil, porque o cliente já gostou de alguma coisa um bocadinho diferente que nós tínhamos feito antes. Esta é a vista da janela da sala dele. Há o que ele diz, eu neste momento abro a janela e vejo este elemento, aqui não dá para ver, mas isto é cor de rosa e branco, mas atrás existe um supermercado gigante vermelho, e eu agora não vejo o supermercado, vejo a vossa torre. Depois aqui, a delicadeza dos vários, do telhado que nós queremos descolar destas paredes pesadas, o bocado de batalho que tivemos de acrescentar para acertar as alturas, e o facto de nós querermos assumir essa diferença de materiais, e depois no interior branco, uma viga que nós desenhamos para segurar no telhado de metal por cima, no final o telhado de metal é tão rígido que nem sequer toca na viga, mas nós mantivemos a viga, e o piso de baixo com o botão à vista, com a nova escada para o piso de cima, e mais uma vez a cozinha, e o exaustor e todos os outros elementos, e a casa de banho, que acabou por ser o elemento mais importante deste projeto, que tem um chuveiro com uma clara boia de 6 metros de altura. Nesta sequência de projetos de total liberdade, que são muito raros, recentemente construímos um pavilhão na Bélgica, para um festival de verão de música, e para ser um pavilhão num parque, portanto, qualquer coisa serve, de 300 metros quadrados, ou seja, uma área considerável, mas nós podemos fazer o que nos apetecesse. é temporário, portanto, não tínhamos restrições absolutamente nenhumas, é claro que em termos de materiais nós sabíamos que tínhamos 10 dias para construir este pavilhão, portanto, optamos por fazer tudo em madeira, depois cada fachada optamos por assumi-la como um elemento totalmente diferente, portanto, sobre cada fachada é um desenho novo, isto são algumas fotografias do pavilhão construído no ponto de entrada, que está entre as árvores, isto é visto um bocado mais de longe, ou seja, nem sequer é muito perceptível por onde é que se pode entrar, as pessoas têm que andar para tentar perceber, quando estávamos a construir, vieram-nos dizer, o vosso círculo não está horizontal, nós sabemos, mas pronto, há histórias engraçadas, mesmo durante a construção, esta é a fachada das penas, a fachada do gato, a fachada da cobertura, que era para a zona para o DJ se chovesse estar protegido, e choveu, e depois as fachadas interiores, que também têm impacto, mas neste caso elas vêm-se, todas as outras é preciso, como têm árvores à volteira, é preciso ver uma a uma, é impossível ver tudo junto, no interior vê-se tudo junto, ou seja, existem duas fachadas de tubo, e duas fachadas, laterais, em que, fizemos uma bola de espelho, já que era um, para um festival de música, e a única espécie de porta, que ninguém ousa, porque está virado para uma zona que não interessa, ou que as pessoas não passam por ali, mas que para nós, em termos de composição era importante, e o pavilhão, enquanto estava a ser usado no festival. Isto sumariza um bocadinho, tudo o que nós andamos a fazer, todos os elementos que andamos a brincar, eu digo brincar num bom aspecto, se nós, nós aborrecemos-nos com muita facilidade, portanto, se nós, é possível irmos repetindo sempre o mesmo projeto, se nós não encontrarmos, nos projetos, algo que, de facto, nos interesse, e que nos motive, para fazer algo novo, é muito fácil, cair na monotonia, portanto, nós tentamos sempre brincar, e divertirmos com os projetos todos que fazemos, mesmo sendo só uma fachada que parece um gato. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Aplausos.